Meu irmão e minha irmã, que alegria estar com você para rezarmos juntos essa novena tão poderosa. Quantos milagres são alcançados através dessa oração poderosa. Eu mesma sou testemunha. Quando para os médicos era impossível, para essa novena, para essa oração, para o nosso Deus, não foi impossível. E eu desejo propagar essa novena tão poderosa para que você também tenha acesso a essa oração que pode transformar a sua vida. Se você tem uma causa que aparentemente é impossível, que não tem jeito, você não sabe mais o que fazer, é um caso desesperado. Então traga, porque você verá o milagre acontecer em nome de Jesus. Nossa Senhora, ela é o caminho direto ao coração do seu filho Jesus. E como nas bouldas de Caná, ela chega primeiro, ela vai à frente, ela vê a nossa necessidade. E ela pede a Jesus, filho, eles não têm mais vinho. Realiza o milagre que eles tanto precisam. É ela que pede. Pede a mãe que o filho atende. Vamos juntos rezar essa novena poderosa. Se prepara. São três novenas. Durante 27 dias nós vamos suplicar. E depois, por mais 27 dias, nós vamos agradecer. E nós vamos viver a graça desse milagre em nome de Jesus. Já toma posse. Declara para o Senhor. Escreve aí qual é a tua causa. E nós vamos rezar juntos agora. Novena, a Santíssima Virgem do Rosário de Pompeia. Para alcançar graças nos casos mais desesperados. Diante da imagem da milagrosa Senhora do Rosário de Pompeia, toma-se o Santo Rosário ou o texto entre as mãos. E se começa dizendo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração preparatória para cada dia. Ó Santa Catarina de Siena, minha protetora e mestra, vós que assistis do céu os vossos devotos, quando rezam o Rosário de Maria, assistime nesse momento. E dignai-vos rezar comigo a novena, a Rainha do Rosário, que pôs o trono de suas graças no Vale de Pompeia, a fim de que, por vossa intercessão, eu obtenha a graça desejada. Assim seja. Vinde, meu Deus, em meu auxílio. Apressai-vos, Senhor, em me socorrer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Entregue agora a sua súplica. O Senhor quer te ouvir. Você confia nele e é confiando nele que ele age. Declare, abra o seu coração, escreva. Nós estamos juntos nessa oração poderosa. Primeira oração. Ó Virgem Imaculada e Rainha do Santo Rosário, vós, nestes tempos de fé morta e de impiedade triunfante, quisestes assentar vosso trono de rainha e mãe na antiga terra de Pompeia, morada dos pagãos. E daquele lugar onde eram adorados os ídolos e os demônios, hoje vós, como mãe da divina graça, derramais por toda parte os tesouros das misericórdias celestes. Ah, daquele trono onde reinais piedosa, vou ver, ó Maria, também para mim, vossos olhos benignos, e tem de piedade de mim, que tanto necessito do vosso socorro. Mostrai-vos também, para comigo, como para com tantos outros tem demonstrado, verdadeira mãe de misericórdia. Mostra-te, neste momento, pois que eu, de todo o coração, vos saúdo e invoco minha soberana Rainha, do Santíssimo Rosário. Reze agora, essa salve Rainha comigo. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspirando e gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rezemos agora a segunda oração. Prostrado aos pés do vosso trono, ó grande e gloriosa Senhora, minha alma vos venera entre gemidos e aflições, que excessivamente a oprimem, nestas angústias e agitações em que me acho. Levanto confiadamente os olhos a vós, que vos dignastes escolher para vossa morada os campos de pobres e abandonados camponeses. E ali, em frente à cidade e ao anfiteatro de prazeres gentílicos, onde reina silêncio e ruínas, vós, como rainha das vitórias, levantastes a vossa voz poderosa, chamando de todas as partes da Itália e do mundo católico vossos filhos piedosos, para edificar-vos num templo. Ah, tende, enfim, piedade desta minha alma, que jaz abatida na miséria. Tende compaixão de mim, ó Senhora, tende compaixão de mim, que estou repleto de misérias e humilhações. Vós, que sois o extermínio dos demônios, defendei-me desses inimigos que me cercam. Vós, que sois auxílio dos cristãos, tirai-me destas tribulações, nas quais, infelizmente, estou imerso. Vós, que sois a nossa vida, triunfal da morte que ameaça a minha alma, nestes perigos, aqui está exposta, restituí-me a paz, a tranquilidade, o amor e a saúde. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ah, ao ter ouvido que tantas pessoas têm sido beneficiadas por vós, só porque recorreram à vós com fé, infundi-me um novo alento e coragem de invocar-vos em meu auxílio. Prometeste-se outrora São Domingos que quem quisesse graças as obteria com o vosso rosário na mão. Chamo-vos, ó Mãe, ao cumprimento das vossas maternais promessas. Essa partezinha repete-se. Prometeste-se outrora a São Domingos que quem quisesse graças as obteria com o vosso rosário na mão. Chamo-vos, ó Mãe, ao cumprimento das vossas maternais promessas. E vós mesma, em nossos dias, fazeis contínuos prodígios para chamar vossos filhos a edificar-vos um templo em Pompeia. Portanto, quereis enxugar nossas lágrimas, quereis mitigar nossas aflições. E eu, com o coração nos lábios, com fé viva, vos chamo e vos invoco. Minha Mãe, Mãe querida, Mãe bela, Mãe docíssima, ajudai-me, Mãe rainha do Santo Rosário de Pompeia. Não tardeis mais em estender-me a vossa poderosa mão para me salvar, porque o tardar, como o verdes, levar-me-ia à ruína. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, desbradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a quem hei de recorrer, se não há vós, que sois o alívio dos infelizes, o conforto dos abandonados, a consolação dos aflitos. Ó, eu, vô-lo confesso, minha alma é miserável, está sobrecarregada de culpas enormes, merece arder no inferno, é indigna de receber graças. Mas não sois vós a esperança de quem desespera, a grande medianeira entre o homem e Deus, a nossa poderosa advogada junto ao trono do Altíssimo, o refúgio dos pecadores? Ah, basta que digais uma só palavra em meu favor ao vosso filho, e ele vos ouvirá. Pede-lhe, portanto, ó mãe, esta graça que tanto necessito. Peça agora qual é a graça mais necessária na sua vida. Entrega a Deus e a Nossa Senhora agora. Ó, vós, mãe, podeis obter, vós que sois minha única esperança, minha consolação, minha doçura, toda a minha vida, assim o espero, e assim seja. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando e gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Virgem e Rainha do Santo Rosário, vós que sois filha do Pai Celeste, a Mãe do Divino Filho, a Esposa do Espírito Santo, vós que podeis tudo junto à Santíssima Trindade, deveis alcançar-me esta graça que me é tão necessária, contando que não seja obstáculo para a minha salvação eterna. Peça agora, mais uma vez, entrega a Jesus, entrega a Maria, entrega qual é a tua causa, a graça que você precisa. Peço-vos, pela vossa imaculada conceição, pela vossa divina maternidade, pelos vossos gozos, pelas vossas dores, pelos vossos triunfos, peço-vos, pelo coração do vosso amoroso Jesus, pelos nove meses que o trouxeste no ventre, pelas amarguras da sua vida, pela sua acerba paixão, pela sua morte na cruz, pelo seu santíssimo nome, pelo seu preciosíssimo sangue, peço-vos, enfim, pelo vosso docíssimo coração, em vosso glorioso nome, ó Maria, que sois estrela do mar, senhora preciosa, mar de dores, porta do paraíso, e mãe de toda a graça, em vós confio, de vós tudo espero, e vós minha vez de salvar. Amém. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando e gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre virgem Maria, rogai por nós, santa mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Permitir que vos louve, ó virgem sagrada, dai-me força contra vossos inimigos, rogai por nós, rainha do sacratíssimo rosário, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, ó Deus, cujo Filho unigênito nos comprou com a sua vida, morte e ressurreição, os prêmios da salvação eterna, concedei-nos, volo pedimos, que recordando estes mistérios do Santíssimo Rosário da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos o que contém e alcancemos o que prometem. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor, oração a São Domingos e a Santa Catarina para obter as graças da Santíssima Virgem do Rosário. Agora, meus amados, nós rezamos aos nossos santos de devoção. Ó Santo Sacerdote de Deus, glorioso Patriarca São Domingos, vós que fostes o amigo, o filho predileto, o confidente da Rainha Celeste e que operastes tantos prodígios em virtude do Santo Rosário. E vós, Santa Catarina de Siena, filha principal da Ordem do Rosário e poderosa medianeira junto ao trono de Maria e junto ao coração de Jesus, com quem trocastes vosso coração. Vós, meus amados santos, olhai para as minhas necessidades e tem de compaixão do estado em que me encontro. Vós, quando na terra tiveste o coração aberto a todas as misérias alheias e a mão poderosa para aliviá-las, agora no céu não diminuiu a vossa caridade nem o vosso poder. Pedi, ó, pedi por mim a mãe do Rosário e ao seu Filho Divino, pois tenho grande confiança de que por vosso meio hei de conseguir a graça que tanto desejo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um glória ao Pai, em honra a São Vicente Ferrer, e outro em honra a São Tomás de Aquino, para obter o dom da pureza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, começamos hoje um tempo de infinita graça sobre nossas vidas. Essa novena poderosa, nós rezamos 27 dias suplicando a tua causa, que aparentemente é impossível, mas para Deus não é. Depois que você voltar aqui todos os dias, a partir de hoje, nesse mesmo vídeo, rezando durante 27 dias, quando terminar esses 27 dias suplicando, aqui na descrição do vídeo tem o link para você ir para o vídeo, para rezar 27 dias agradecendo. É uma oração, uma novena tão poderosa, tão milagrosa, que a gente começa suplicando e depois já reza agradecendo na certeza de que há um coração grato, Deus dá tudo. A gratidão, antes mesmo do milagre chegar, é fé. E o Senhor se inclina para derramar sobre nós, naquele que confia nele. Quem muito nos ensina essa poderosa oração, São Padre Pio, rezava todos os dias e obtinha de Deus as graças que ele pedia por meio da poderosa novena do Rosário de Pompeia. Compartilhe, leve a todos essa graça, para que todos também possam receber do céu a sua graça tão necessária. Essa novena poderosa que nós acabamos de rezar deve ser acompanhada todos os dias pelo Santo Rosário. Quando essa novena foi feita, só existiam os três textos, os mistérios gloriosos, dolorosos e os gozosos. Ainda não existiam os luminosos. Então, nós precisamos rezar esses três textos em honra à Nossa Senhora do Santo Rosário de Pompeia, para obtermos as graças nos casos mais desesperados. Você encontra aqui na descrição do vídeo o link para o Santo Rosário. Deixe o seu like nesse vídeo, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, nós estamos rezando juntos. Diga também de onde você está rezando e compartilhe essa novena tão poderosa, para que tantas outras pessoas possam também obter as suas graças. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Deus abençoe. A paz, meu amado e minha amada. A paz, meu amado e minha amada.